Você sabia que não existe a lei do silêncio? Não? Então vem comigo que é nesse vídeo que eu vou te contar essa e outras curiosidades sobre essa famosa lei. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Mara, já peço para você se inscrever, deixar o seu like e deixar também o seu comentário. Hoje o vídeo está muito legal, eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a lei do silêncio. Muito se fala sobre essa lei, principalmente para as pessoas que moram em apartamento, assim como eu, e assim como a maioria que assiste aqui os vídeos do nosso canal. Então eu venho trazer esse conteúdo importante para você que vai morar em condomínio, é muito importante você estar ciente de como que funciona, tá? Essa lei, ou melhor, não é uma lei, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo. Então eu já peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom, pessoal? E não deixar de se inscrever. Sem relação, bora começar o vídeo. Então primeiro de tudo, pessoal, a gente já começa falando que não existe a lei do silêncio. O que tem, pessoal, é uma norma brasileira para poder coibir a questão do excesso de barulho dentro de residenciais, de ruas, né? Então ocorre que as pessoas acabam colocando esse nome de lei do silêncio para poder sinalizar que é algo que tivesse uma norma referente a barulho, a excesso de som, a excesso de barulho dentro e fora de condomínios, tá? Então assim, o que precisa ser dito é, você que vai morar em apartamento, você que vai morar em condomínio, você precisa conhecer quais são as normas adotadas no seu condomínio. Qual o horário permitido para poder fazer festa, para poder ouvir som alto, fazer, enfim, o que você quiser dentro do seu apartamento, desde que você não aflinde aí as regras e normas do seu condomínio. E, gente, uma coisa que eu sempre falo, se você tiver bom senso, é meio caminho andado, gente, porque se você tiver bom senso, você não vai 11 horas da noite você com gritaria, barulho, pô, você tem que entender, você precisa respeitar que tem outros moradores, né, que tem as suas vidas, tem filhos, de repente, idosos, pessoas com deficiência, que precisa sim ser respeitados, né, assim como nós, cada um tem os seus direitos e deveres. Se você vai morar em apartamento, você precisa sim entender que existem regras e você precisa cumprir essas regras para o bom convívio dentro do seu condomínio. Então, pessoal, é muito importante a gente ter, né, essa ciência e respeitar aí uns aos outros para a gente poder ter aí uma boa convivência dentro e fora aí do condomínio também. Bem, uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu falo para vocês, é sobre os barulhos, né, que a gente consegue ouvir dentro do nosso apartamento, né, e também ali no hall. Gente, muitas pessoas não acreditam, mas dá para ouvir muito bem, tá? Tantas conversas lá fora, uma seguidora até me perguntou, nossa, Ana Mara, e se a gente estiver utilizando o secador, né, um exemplo, se o vizinho estiver usando o secador, você consegue ouvir? Gente, sim, a gente consegue ouvir sim, tá? Claro que não é, assim, extremamente alto, tem o barulho de um secador de um apartamento para o outro, mas se o apartamento for ao meu lado, né, você consegue ouvir sim, bem pouco, mas você consegue. O que a gente, a gente costuma aqui reclamar bastante, né, que dá muito para ouvir, é a questão de gritos, falar extremamente alto, som alto. Então, assim, eu acho que se as pessoas que fossem, né, morar em apartamento, elas tivessem esse pensamento, né, olha, eu sou barulhenta, eu realmente não consigo falar baixo, enfim. Não, gente, não comprem apartamento, porque vocês vão sofrer. E vão também fazer as outras pessoas que moram em apartamento sofrerem. O teu barulho e com a tua falta de, sei lá, é bom senso mesmo, de você morar em um ambiente que você não respeita as regras, entendeu? Então, assim, se você nunca morou em apartamento, de verdade, você não acredita, né, no que eu tô passando aqui pra vocês, converse com alguém que vocês conheçam que mora em apartamento, pra vocês terem a noção de como que é, né, você morar em um ambiente que você vai ter, sim, que respeitar o horário aí de som, de conversa, de festas. Tanto é, gente, por isso que em apartamento existe o salão de festa, pra que você faça suas festas, suas comemorações dentro daquele ambiente. E não dentro do seu apartamento, que é extremamente pequeno, faz um eco gigantesco, né, e atrapalha, sim, o seu vizinho. Então, pra que você não tenha aí, né, discussão, gente, porque de verdade eu acho horrível isso, vizinho brigar por conta de barulho. Você tem que entender, precisa entender, né, que se você estiver desrespeitando o seu vizinho, você não vai ter uma boa convivência, você não vai ser legal, entendeu? Ficar criando atrito por pouca coisa. Então, a gente sempre pensa uns nos outros aqui, né, pra que a gente tenha, sim, uma boa relação. E não atrapalhar o nosso vizinho, né, gente. Vale lembrar, pessoal, que dentro, né, de condomínio, fica mais fácil a gente poder coibir, né, esse tipo de atitude por conta do porteiro, que você pode ligar, pedir pra interfonar, pedir pra baixar som, pedir pra poder falar um pouco mais baixo, né. Em rua fica um pouco mais difícil, que normalmente você vai ter que fazer o quê? Chamar a polícia, né, pra que a polícia peça pro vizinho parar de fazer algazarra ou ficar com som alto. Mas em apartamento fica um pouco mais fácil, que vai ter sempre alguém que vai ligar pra você lá, né, pedir pra que você fale mais baixo, enfim, diminua o barulho, pra que as pessoas possam dormir, possam, enfim, né, viver em harmonia dentro do seu apartamento. Então, assim, a gente já ouviu falar aqui, tá, que a multa, normalmente, é o valor do seu condomínio. Então, se você tem uma multa e é o valor, né, do seu condomínio, se tiver duas, vai aumentando e assim por diante. Então, se você não quer ficar pagando multa, gente, que de verdade eu acho isso tão bobo, né, algo que você pode evitar, é só você pensar no outro, né, e respeitar o outro, que você não vai ficar pagando multa à toa por conta de um mero barulho, né. Então, realmente, eu trouxe esse vídeo pra falar pra vocês que muita gente acha, tá, pessoal, que existe essa lei e não existe. E eu tenho certeza que vai, sim, ajudar muito vocês. Então, pessoal, pra você aí que vai pegar a chave do seu apartamento, você já tem essa noção que você precisa, né, respeitar aí as regras do seu condomínio pra que você tenha, sim, uma boa convivência, tá, com os seus vizinhos, pra que ocorra tudo bem e você não tenha que pagar multa por conta de excesso de barulho, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!